Opa, beleza! É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Hoje eu vou te ensinar a como você desenhar cabelo liso. Calma, eu vou te ensinar o exercício, tá? Porque tem muita gente... Às vezes eu passava ou desenhava o cabelo liso na prática e eu vejo que as pessoas estão me enviando e não está igual eu estou mostrando nos vídeos. E alguma coisa está errada. E eu descobri que é porque as pessoas precisam fazer um exercício antes. Praticar um exercício básico, tá? Antes, pra quando ele for fazer o desenho do cabelo liso, ele já vai estar top, tá? É isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Antes eu quero que você curte o vídeo. Não, cara, é sério, é sério. Calma, na hora da para, para, para tudo, é sério. Você precisa reagir aos vídeos, beleza? A gente sempre reclama, às vezes você está demorando muito pra fazer vídeo, mas é por isso, cara. Porque eu vejo lá o canal, olha lá as curtidas. Ele vai olhar os views. 400 mil de sensação. É. Tipo, 200 curtidas. Ah, pelo amor de Deus, curte, não tenha medo. Compartilhe. Se não, os conteúdos da internet vai morrer. Então, precisa de pessoas que motivam o cara a continuar fazendo. Tá bom? Se não, eu vou fazer igual um cara que está fazendo aí. Muitos canais estão morrendo. Os caras estão focados só em fazer curso, em vender. Os caras pagam anúncio e vão ganhar dinheiro só com curso. E eu não quero fazer isso. Eu quero ajudar. Porque eu sei que tem muita gente que não tem condição aí de pagar um curso. Mesmo que seja barato, como o meu, o meu está de cento e poucos reais. Agora está na promoção, meia, acho que sessenta e sete. Aproveite que o cupom de desconto, o link está na descrição. Mas tem gente que mesmo assim, mesmo sessenta reais não tem. E por isso que eu preciso manter esse conteúdo aqui de graça. Vai demorar. Vai demorar aqui essa conversa aqui. Porque eu preciso explicar. Sei que você é novo. Já está doido para pular o vídeo. Pode pular, não tem problema. Mas para você que está aqui no conteúdo, eu preciso desabafar com você. Preciso falar com você. Preciso falar. Mas eu queria mentir aqui. Falar que está tudo bom. Não está bom. O negócio não está legal. Preciso da sua ajuda. É, eu preciso da sua ajuda. É preciso que você curta o vídeo. Que você deixe um comentário. Que você, sei lá, compartilhe com a avó. A avó não entende. Não importa. Só dela clicar lá e visualizar, já vai melhorar no YouTube. Já vai entender que alguém está vendo. Aí ele vai e entrega para mais pessoas. É assim que funciona. Mas não importa. Quem está assistindo, manda aí para umas dez pessoas aí. Só para dar uma força nesse vídeo. Tá bom? É, acho que é isso. Meu Deus do céu. Opa, beleza. Olha só. Para você ficar bom no cabelo liso. Para desenhar cabelo liso. Você precisa fazer esse exercício aqui. Você faz aí várias vezes. Eu peguei uma folha três. Cortei no meio e fiz duas a quatro aqui. Para economizar papel. Porque é só um treinamento. Você vai pegar aqui. Fazer um risco longo. Você vai ver aí. Ó, longo. E o outro longo aqui. Um do lado do outro. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer riscos longos. E tenta fazer esse risco sair o mais uniforme e preciso. Se possível aí. Você conseguir fazer. Treinamento é para isso. Tá vendo? Sai bem uniforme. Esse cabelo liso. Ele é longo. Tá vendo? Fazer esse treinamento aí. Muito bom. Ok. Aí ele saiu retinho aí. Não ficou. Aqueles embaralhados no meio. Sabe? Quando você não faz reto. Ele fica. Como se tivesse o cabelo. Meio crespo. Meio cabelo despontado. Você não consegue fazer retinho. Eu segui as laterais. Uma regrinha aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer ele maior. Bem grande. Tá vendo? Agora eu vou até o meio. Vou até o meio. E vou parar. Tá vendo? Parem no meio. Parem no meio. Olha a forma que eu estou riscando. Já pressando aqui no começo. E aqui vai ficando sempre mais leve. Agora eu vou dar continuidade. Tem que ter esse domínio aí. Você vai fazer o seu cabelo liso. Você vai ter facilidade. Você vai dar continuidade desses fios. Sem mostrar aqui no meio. Nenhuma emenda e nem quebra. Como fazer isso aí. Você começa aqui. Seguindo os fios que já estão aí. Dando continuidade. Sem mostrar emenda. Se você for fazer um desenho grande. Você vai precisar desse domínio. Beleza. Agora a gente vai fazer. Também os menores. Mais difícil é o grande. Ok. Agora vamos para outro exercício. Aproveitar essa mesma folha. E fazer nas costas. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer ele grande. De novo. Mas no meio a gente vai fazer um brilho. Vai deixar um brilho aqui no meio. Como a gente vai fazer? Vai pressionar. Olha só. Eu peguei isso. Pressionei bastante aqui. Ficou grosso e ficou fino. Pressiono e solto. Agora vou continuar. Agora vou pegar daqui para cima. Aqui no meio eu vou continuar aqui. E emendar com esse. Mas de leve. Super leve. Poderia ser outra gramatura. Se você quisesse. Mas aqui para ensinar mais. Assim que é o brilho do cabelo. Você pode passar um pincelzinho. Se você quiser. Que é só um exercício. Para a gente treinar. Mas pode passar um pincelzinho aí. Para ele ficar mais. Realista ainda. Uma mecha. Vou fazer o efeito. Esse mesmo tamanho. Mas com efeito. Como fazer o efeito. De forma diferente. Por exemplo. Vou pegar ele grande aqui. Agora vou fazer igual. Eu fiz aqui no começo. Normal. Apertando aqui. E soltando. Apertei. Apertei no começo lá. E para cá. Peguei mais leve. Agora é o seguinte. Eu quero que aqui fique leve. E aqui fique escuro. Eu peguei daqui para cá. Outra vez. Apertei aqui. E folguei aqui. Agora eu vou pegar. Folgar aqui. E apertar aqui. É mais difícil. Mas a gente vai tentar. Peguei. Comecei. Bem leve. E fui apertando. Essa diferença. A gente vai pegar. Quase não faço. Só assim. Mas só porque eu estou treinando assim. Porque mais a gente vai dar continuidade aqui. Alguma coisa. E aí a gente já deixa mais fácil. Agora a gente vai pegar leve. Aqui no meio. No encontro. É o mesmo efeito. Do esse outro. Diferença aqui. A forma de fazer. É diferente. Entendeu? Eu impressionei aqui. E soltei aqui. Peguei mais leve. Para cá. Aqui já peguei leve. E pressionei. Isso daqui já pressionei aqui. Peguei leve aqui. Ao contrário. Agora vamos fazer o menor. Uma mexinha menor aqui. Com brilho no meio. Você tem que fazer sempre isso aqui. Quando você for desenhar o cabelo. Liso, né? Você sentir dificuldade. É facilidade. Olha só. Ok. Beleza? Um brilho no meio. Vamos fazer dois brilhos agora aqui, Zanhense. Fazer um brilho aqui. Outro brilho aqui. Aqui vai dar três brilhos. Vamos ver se a gente consegue. Agora. Apertando. Apertando aqui e soltando lá. Agora está apertando aqui. Vou continuar apertando. E agora vou pegar leve para cá. Aperto aqui e pego leve para cá. Para dar continuidade nos fios. Para dar continuidade nos fios. Não pode aparecer venda. Vende leve. De alguma forma aqui. Continuidade sem deixar. A emenda. A gente dá uma pressionada. Aí você vai. Isso é a prática, sabe? A prática vai. Vai melhorando aí. Vai dando a perfeição aí. Quando você faz mais rápido assim. A mão fica mais leve. Você faz aí. Os encontros. Os brilhos. Aí. Deu três brilhos aí. Essa mecha de cabelo. Fazer esse exercício. Quando você for fazer o desenho. O cabelo do desenho. Você tem mais um domínio na mão. Ok. Vamos para o próximo exercício aqui. Um abraço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal